Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. A batida! Gol! Que pintura! Gol! Dá a sensação de ser um partido importante, mas assim é como se vivem todos os encontros neste estadio. Vem, a acção! Liga a ação! Gol! Gol! Público o estadio, que está quase colmado para viver, sentir e desfrutar este apasionante encontro. E esse é o o o o o o o o o! De Bruyne Now it's Kimmich Real Can he finish Goal Portugal And Portugal